Oi minhas amigas, meus amigos, sejam bem vindos Pessoal, hoje nós temos uma receita com 2 litros de óleo usado Pessoal, somente óleo usado Ficou perfeito o sabão, já vou virando aqui pessoal Pra mostrar pra vocês aqui o resultado Ótimo, olha que sabão lindo que ficou isso aqui É um sabão com mamão verde pessoal E vocês vão ver como que é fácil pra fazer esse sabão Eu vou até virar ele aqui pra ficar melhor pra gente cortar ele pessoal Pra ficar melhor pra me riscar ele aqui e cortar E ficou bem lisinho pessoal, perfeito o sabão É aquele sabão que tem só o óleo usado pessoal Aquele óleo bem saturado mesmo com muita mistura de gordura animal É um óleo que foi usado pra frituras de carne, bovina, suína, aves Aquele óleo bem usado mesmo E é o melhor óleo pessoal pra fazer sabão assim de sem álcool Então vamos cortar a primeira barra pessoal Fiz ele ontem à noite né E agora de manhãzinha, antes de ir pro trabalho Eu vim cortar o sabão Então vamos ver se ele não vai quebrar E eu acho que não Aí tá macinho pessoal, tá bem duro Mas tá macio pra cortar Tá perfeito Então vai dar umas barrinhas bem bonitas Deixa eu pegar a primeira barra pessoal, olha aqui que maravilha né É o sabão com mamão maduro Mamão maduro não, só mamão verde ralado E vocês vão ver lá como que é facinho fazer pessoal A receita é muito fácil Essa receita minha é baseada numa receita da Vânia, Dicas Caseiras Que eu vi muito tempo atrás pessoal E eu fiz conforme, assim baseado naquela receita A dela é uma receita grande pessoal Essa aqui é uma receita pequena né Uma receita com dois litros de óleo só Olha aí Então aqui já tá cortadinho Então vamos fazer as barrinhas né Vamos fazer as barrinhas pequenas É um sabãozinho pro uso próprio mesmo Pra usar em casa né pessoal E fica perfeito o sabão Nunca tinha feito assim não pessoal Muito bonito Vamos cortar todas E daqui a pouquinho a gente vai fazer Aquele teste de espuma né Olha aí Eu cortei quatro barrinhas aqui pessoal Mas pode cortar menos né Pra ficar as barrinhas um pouquinho maior né Essas duas aqui ficou um pouquinho menor Como a gente não vai vender Vai ficar em casa mesmo né Pra gente usar Então tá bom né Vai ficar perfeito Vou cortar aqui todas Já mostro pra vocês Olha aí pessoal Tenho duas barrinhas de sabão né Se você for fazer pra par O seu uso dá pra muitos dias né Pra você usar em casa né Ficou perfeito as barrinhas Bem fininho né A massa de sabão ficou perfeita né Então vamos lá fazer aquele teste de espuma Então vou pegar uma barrinha dessa mesmo pessoal A gente vai fazer com a barra mesmo Dessa aqui deu uma quebradinha aqui Mas tá perfeito pessoal Olha que sabão bonito Então vamos lá fazer o teste Não tem sabão na água pessoal Então vamos aqui fazer o teste de espuma E tá perfeito pessoal E tá perfeito pessoal Você passa a bucha ó E ele produz bastante espuma né Super espumante Maravilhoso Olha aí que maravilha né E ficou um sabãozinho bem suave também pessoal Não agressivo Maravilhoso Dá pra usar aí com uns 10 dias aí Dá pra usar tranquilo pessoal Maravilha né Receitinha pequena Fácil de fazer Econômica né Aquele pouquinho de óleo Que você tem em casa Mesmo numa panela aí Junta aquele óleo aí Pessoal Faz Que vai ficar perfeito Olha aí que maravilha né Então essa foi a nossa receita Acompanha aí o passo a passo pessoal Se você não for inscrito no canal Se inscreva Curte o nosso vídeo Pra esse vídeo alcançar mais pessoas Compartilha aí nas suas redes sociais pessoal E muito obrigado a vocês E acompanha o nosso passo a passo Olha aí pessoal Hoje nós vamos fazer um sabão em barras Com mamão verde né Vamos ralar esse mamãozinho aqui pessoal É um mamãozinho só E a gente vai usar esses 2 litros De óleo usado aqui né 2 litros de óleo usado saturado Aquele bem usado mesmo Pra gente fazer essa receita de hoje Então acompanha aí o passo a passo Oi minhas amigas Meus amigos Sejam bem vindos Para o passo a passo Dessa receita Maravilhosa pessoal A gente não fez essa receita Aqui ainda no canal pessoal É uma receita com mamão verde né E a gente vai usar aqui 300 gramas De soda 96, 99% Já está aqui pessoal Na vasilha Pesado 200 ml de água sanitária E aqui como vocês viram no início aí do vídeo pessoal O mamão que a gente mostrou aí A gente ralou ele Naquela parte mais fina do ralinho Está ele aqui todo ralado Para a gente iniciar o passo a passo Aqui tem 2 litros de óleo usado Aquilo que eu mostrei lá pessoal Óleo usado Bem saturado E 500 ml de detergente de limão pessoal Para a gente usar na receita A receita é pouquíssimos ingredientes É só isso aqui mesmo pessoal E já vamos iniciar a nossa receita Para iniciar a receita pessoal A gente vai colocar aqui Todo o mamão que a gente ralou né É o mamão médio pessoal Mamão pequeno né Aquele mamão médio grande não Mamão pequeno mesmo Que dá ali cerca de 300 gramas né É um mamãozinho bem pequeno Para 2 litros de óleo né Então já está aqui no balde pessoal Vamos espalhar direitinho aqui né E a gente já vai aqui colocar a soda aqui primeiro pessoal Em cima desse mamão ralado Sem água E a gente vai misturar isso aqui Porque a soda vai aquecer aqui né Com a pouca umidade que tem aqui Do mamão Vai dissolver essa soda E ele vai derreter aqui esse mamão ralado pessoal Vai virar uma pasta aqui dentro Muito fácil Aí ele já dá aquela aquecida fervida né E usa máscara né pessoal Óculos Luva E se possível uma camisa de manga longa Então vamos dissolver aqui Já mostrando para vocês Olha aí pessoal O nosso sabão aqui O mamão né A gente colocou a soda Já está bem dissolvido aqui pessoal Só a gente colocar aqui o óleo né São 2 litros de óleo aqui pessoal 300 gramas de soda E um mamãozinho pequeno pessoal Mamão verde Ele já estava quase ficando de vez né pessoal Assim querendo madurar Mas ainda estava bem verde Branquinho por dentro Olha aí Já deu uma dissolvida bastante nesse mamão né Então agora aqui a gente vai acrescentar o óleo Os 2 litros de óleo Óleo bem usado mesmo pessoal Tem até aquela borrinha no fundo de sujeira A gente peneirou Passou pelo bombril pessoal Mas assim ficou Um pozinho a sujeirinha né Então aqui a gente vai mexer E eu vou colocar aqui pessoal Agora a água sanitária Nesse ponto aqui A gente coloca a água sanitária Já para tirar o odor do óleo 200 ml de água sanitária Ele já dá uma clareada aqui também Agora pessoal A gente vai mexer Até o nosso sabão ficar saponizado aqui Para a gente colocar o detergente Que está ali Só o detergente né pessoal A receita é muito fácil de fazer Se você quiser colocar aqui pessoal A 100 gramas de sal também Vai ficar excelente o sabão né Já dá uma ajudada nele Ou um pouquinho de desinfetante Um copinho aí de 100 ml A gente não pôs o que não tinha aqui pessoal O nosso acabou tudo aqui E eu esqueci de comprar Mas aqui vai ficar um sabão muito bonito ó Então aqui a gente vai mexer Você pode mexer com Com a furadeira mix pessoal Para acelerar aqui o O ponto do sabão né Mas a gente vai mexendo aqui Daqui a pouco a gente já mostra O ponto dele aqui para vocês Para a gente colocar o detergente Olha aí pessoal O nosso sabão já está saponizado Ele está bem aquele creme bonito Olha a cor que está isso aqui pessoal Está perfeito né A gente resolveu colocar aqui Nessa receita também pessoal Até para ele endurecer mais rápido A gente vai colocar 5 colheres de sopa né De sal Então a gente vai pôr sal de cozinha Assim mesmo Colocando e misturando Só que pena que talvez O sal vai deixar ele mais claro A gente queria que ele ficasse mais Essa cor assim do mamão mesmo né Mas aí o sal vai deixar o sabão Vai engrossar o sabão mais rápido né E agora a gente vai colocar aqui O detergente também né O detergente de limão Agora eu estou em dúvida Se eu coloco tudo ele ou não pessoal Vai ficar super espumante Maravilhoso o sabão né Vamos colocar tudo mesmo pessoal Vamos colocar os 500ml de detergente Esse detergente de limão cheiroso né pessoal E ele é anti odor também né Esse tipo de detergente que a gente compra no mercado Esse de boa qualidade Ele é anti odor Ele ajuda a tirar aquele odor do óleo Vai ficar um sabão perfeito Para lavar vasilhas E lavar roupa também né Que o mamão é branqueador Tem essa ação né Vai ficar perfeito Então aqui a gente vai mexer Ele já ficou bem mais grosso um pouquinho pessoal A gente vai mexer Até a gente levantar a colher assim E ele não escorrer mais na colher né Então a gente tem que bater bastante aqui ainda E se você tiver um mix ou a batedeira pessoal Ou furadeira Vai ajudar muito Você pode bater aqui Até ele ficar bem cremoso mesmo Coloque na bandeja E se você quiser cortar rápido Quanto mais duro você deixar ele Quanto mais pastoso Melhor vai ficar seu sabão mais rápido Ele vai endurecer também E fica mais espumante ainda pessoal Com a saponização Vai ficar melhor né Quanto mais você mexer Melhor fica a saponização E olha aí Tá incrível pessoal O sabão tá ótimo Eu nunca fiz assim não Mas tá ficando perfeito Então vamos mexendo aqui Olha aí pessoal Nosso sabão já tá quase pronto Quando a gente levanta a colher aqui Ele já escorre bem mais pouco né E a gente vai bater mais um pouquinho Pra gente colocar na bandeja Vai ficar ótimo E comenta aí pessoal Se você já fez sabão assim Com mamão ralado A primeira vez que eu vi essa receita Pessoal foi lá no canal Da Vânia Dicas Caseiras né Então crédito eu quero dar Pra ela dessa receita Porque eu me baseei na receita Que eu vi dela lá né Que é também uma receita De outra pessoa Que é aqui de Goiás né Mas eu não sei Esqueci o nome né Depois eu vou dar uma verificada E colocar lá na descrição Do vídeo também né pessoal E perfeito o sabão Ficou lindo A massa tá lisinha né Então aqui a gente tem que bater Mais um pouquinho Só pra ficar mais segura A receita Pra ele endurecer Assim rápido né Tá ficando ótimo Vai ficar bem lisinha A massa dele Vai ficar um sabão perfeito né Então a quantidade dos ingredientes Que a gente colocou Ficou ótimo né E aqui é só mexer pessoal Esse tipo de sabão de óleo Pessoal a gente tem que Dedicar né Tem que mexer Bater bastante né Não são receitas rápidas Pra fazer né Ela toma mais tempo Do que uma receita de álcool Mas pessoal Fica o sabão perfeito né O sabão que a gente faz aqui De óleo Pessoal sem álcool Tá fazendo um maior sucesso aí Porque são muito espumantes né Fica ótimo o sabão Perfeito A pessoa usa Se surpreende né Porque fica bom né Porque a gente mexe mais Mexe bastante né A saponização Fica perfeita Excelente o sabão E não vai ficar pedacinho Nada pessoal Vai ficar bem lisinho Mesmo né A soda Conseguiu De fazer aqueles Aqueles Pedacinho do mamão né Então a gente Ralou bem fininho Também né E ficou ótimo Ficou perfeito Então vamos mexer Mais um pouquinho Pra gente colocar na bandeja Olha aí pessoal O nosso sabão ficou perfeito Na hora que a gente Levanta a colher aqui Ele escorre bem devagarzinho né Então ele tá ótimo É só colocar na bandeja Que vai ser sucesso né Ele vai endurecer Bem Vai ficar bem firme Vai ficar ótimo Então a gente vai pôr Essa bandeja aqui Que é pra 3 litros pessoal Então vamos colocar nela Vamos despejar aqui E olha que bonito Perfeito né Sabão de mamão O meu primeiro Então vamos rapar aqui Com a colher Pra gente finalizar aqui Vamos pegar aqui Rampar bem rapidinho né Aproveitar tudo aqui O nosso sabão Em breve pessoal Se vocês gostar A gente vai fazer Uma receita bem grande aí pessoal Uns 7 litros de óleo aí Perfeito Se você quiser fazer com sebo Também dá certo pessoal Se quiser misturar sebo Essa aqui é uma gordura Bem Esse óleo aqui Bem saturado Fritura de De tudo aqui pessoal Carne suína Carne bovina né Aves Ganhei esse óleo ontem pessoal Minha mãe Me deu Aí a gente resolveu fazer essa receitinha aqui Porque eu sei que ia ficar ótimo né Olha aí Pegamos todos né Agora bater aqui um pouquinho Pra tirar o ar que fica por baixo ali pessoal Você bate aqui ó E ele tira todo o ar Quando a gente desenformar Ele tá bem lisinho né Perfeito Ficou perfeito pessoal Que vai dar aqui Cerca de Mais 4kg de sabão Então é isso aí A nossa receita pessoal Se você gostou Deixa aquela curtida aí Compartilha aí Nas suas redes sociais E Continua com a gente aí pessoal Só clicar aí Tá aparecendo duas receitas aí Escolhe uma delas aí Que as nossas receitas Essa semana Ficou top pessoal A receita ficou ótima Com certeza Se você não viu ela ainda Escolhe aí Que ela tá aparecendo E E acompanha aí pessoal Então muito obrigado Deus abençoe a sua vida Tenha um ótimo final de semana Pessoal